Para um marinheiro, um mapa mostra os mares a serem explorados. Com grandes recompensas e grandes perigos. Mas é onde o mapa termina que começa a verdadeira aventura. Está aqui embaixo. Um navio de caça não é lugar de criança. Você é maravilhosa. Gostei da criança. As imagens dos meus livros ganharam vida. Porque é lá fora, no grande desconhecido, que nós descobrimos quem nós somos de verdade. Tudo bem. Se tiver uma daquelas coisas perto de nós, eu vou sentir. Talvez eu esteja enferrujado, sabe? Tchau. 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 Tchau.